Segurança institucional é um conjunto de mecanismos que a gente utiliza para manter a segurança de todos os integrantes da instituição, pensando de uma forma para proteger tanto fisicamente como o patrimônio, a imagem da instituição. Não se tem democracia forte, estados fortes com instituições fracas. Instituições fortes também têm que ser preservadas e a segurança institucional também procura alcançar isso. Porque é uma tendência, é um fato que nós estamos vendo hoje, uma tendência, é cada vez um trabalho mais por meio de vídeos, de trabalho remoto, e isso aumenta a responsabilidade, porque você está colocando a sua privacidade. E eu vejo que nesse momento o Ministério Público tem que estar um passo à frente. Os crimes no âmbito virtual, o cybercrime, ele acaba sendo tão importante como o crime patrimonial, o crime que a gente está acostumado. A imagem fica muito mais vulnerável hoje no mundo virtual, a imagem do Ministério Público, onde você pode montar, fazer montagens. Ele precisa urgentemente se preparar para essa nova fase que a sociedade está adentrando. O perigo de se abaixar a guarda institucional, ela traz uma série de consequências em termos de vulnerabilidade. Desde aquele relaxamento para quem adentra um prédio, certo? E hoje em dia até quem adentra a sua casa, o seu edifício, porque você está expondo essa situação. Então desde o acesso, que muitas vezes você não sabe quem é, ou por onde ele vai trafegar. Há outras situações, por exemplo, a questão da segurança da imagem. O que você fala? O que você está dando de entrevista? Por se tratar de um órgão que desempenha funções muito sensíveis, atua em áreas sensíveis, você não desenvolver essa cultura de segurança de forma sólida e eficaz, você acaba colocando em risco não só o patrimônio da instituição, mas você acaba colocando em risco a imagem da instituição e você acaba colocando a própria vida de servidores que atuam nessa área, tendo em vista que quem o Ministério Público investiga muitas vezes são pessoas de alta pericocidade. E você tendo um ambiente onde você se sente seguro, confortável para trabalhar, você acaba minimizando esse risco. Você acaba trazendo para o servidor, para o membro, uma condição melhor de trabalho. Em termos de CNMP, de Conselho Nacional do Ministério Público, temos uma resolução 156 que detalha, é muito avançada nesse sentido. E ela impôs, assim, um bom sentido, ela criou uma... A responsabilidade de cada ramo ter um representante na área de segurança funcional. Membro. Por que membro? Porque é alguém da casa. Todo ramo hoje tem um representante, eles se reúnem sempre. Hoje, inclusive, com a facilidade da comunicação por meios de internet e tal, estão sempre em contato um com o outro, trocando experiências. Sempre interessante que leiam nessa resolução 156, porque ela detalha uma série de situações. Ela faz algo muito interessante que ela incentiva o aprimoramento. O Ministério Público, há pouco tempo, tinha um trabalho presente, né? A gente tinha servidores o tempo todo dentro da instituição. Hoje, a gente está num trabalho remoto, porque a missão do Ministério Público é essa, é justamente atuar onde ninguém mais quer atuar, né? A hora que a sociedade está pedindo socorro, o Ministério Público precisa estar presente. Então, não tem como você fazer isso se você não está bem, se você não tem uma segurança, né, para poder realizar essa atividade. Todos os servidores, todos os trabalhadores, eles entendam que a Segurança Institucional precisa de vocês. A Segurança Institucional precisa que todos ajudem a ela a desempenhar a função de proteger essa instituição, que é a instituição a qual a sociedade ainda acredita e tem certeza que vai ser o socorro dela no momento mais difícil. Quando você se coloca numa posição vulnerável, quando você tira a autoridade de um segurança, por exemplo, no acesso ao prédio, você está colocando em risco a segurança de outras pessoas. O que eu estou fazendo melhora muito o bem-estar do trabalho e que cada um de nós é responsável da sua seara de atuação. Seja o procurador-geral, seja o estagiário, tá? Seja de segurança, o segurança que permite ou o colégio que permite o acesso ao prédio, porque todos nós nos relacionamos. É vibrante você perceber que, poxa, essa entrevista que eu estou fazendo, ela tem repercussão na imagem da instituição que eu escolhi trabalhar. Esse documento que eu estou lhe dando, isso tudo é altamente relevante. E aí eu volto a enfatizar a Resolução 156 e pedir para que os colegas dos ramos, nesse convite que a gente faz para trabalhar nessa linha de compartilhamento de segurança, deem mais vida a essa resolução. Para termos o Ministério Público mais seguro, dependemos de você também.